Nós vamos, então, aqui proceder a uma breve apresentação, espero que breve, de um pouco do que foram as 138 contribuições que chegaram à chamada aberta pelo CGI de contribuições sobre a regulamentação do marco civil. Nós fizemos alguns quadros e retiramos alguns excertos para que tenham uma ideia do conjunto e vale ainda lembrar que não se trata aqui da posição do CGI, é apenas um reporte do resultado das contribuições que chegaram. Essas contribuições ainda estamos processando, não houve tempo hábil para que fizéssemos algo bastante detalhado sobre o conjunto dessas contribuições. Pois bem, nós temos aqui dados agregados os slides serão mostrados também no vídeo, por setor, por região e por área temática. Então, as 138 contribuições, em uma distribuição setorial, aqui vale esclarecer, este quadro apenas mostra o total de contribuições e não se refere aqui ao número de organizações. Quer dizer, das 138 contribuições recebidas, 81 contribuições originadas do setor empresarial, 12 contribuições originadas do terceiro setor, 17 contribuições de contribuição pessoal, alguns pesquisadores enviaram contribuições significativas, 20 contribuições da comunidade científica e tecnológica, 5 contribuições do setor governamental, e 3 outros que não identificaram o setor e nem se propuseram a dizer como contribuição pessoal. A tabelinha e o gráfico demonstram esta distribuição. Vale lembrar aqui que essas 81 contribuições do setor empresarial, 12 do terceiro setor e assim por diante, significam o número de contribuições e não o número de organizações ou de entidades oriundas destes setores. O próximo slide é a distribuição por regiões, as contribuições originadas da região norte foram 5, 13 da região nordeste, 26 da região centro-oeste, inclusive por conta de Brasília, o Distrito Federal, 100 da região sudeste e 4 da região sul, somando, portanto, 138 contribuições. Aqui, inclusive, vale dizer, algumas contribuições abarcam um grande número de páginas e, portanto, um grande número de temas, uma contribuição específica. Enquanto outros contribuidores preferiram distribuir as contribuições em várias contribuições. Então, há uma certa distorção por conta da forma como cada participante preferiu postar a sua contribuição. As distribuições pelos temas são, como o professor Virgil já apresentou no início, nós tínhamos seis áreas temáticas propostas, relacionadas, evidentemente, aos campos de regulamentação do Marco Civil, e, então, foram, a distribuição se apresentou da seguinte forma. Definições técnicas e de termos relacionados ao Marco Civil, 12 contribuições, 32 contribuições no tema de neutralidade de rede, 20 contribuições em proteção aos registros, aos dados pessoais, à privacidade, 8 contribuições à guarda de registro de conexão, 8 contribuições à guarda de registro de acesso a aplicações e 58 contribuições identificadas como outros temas, outras contribuições. Muitas contribuições, inclusive, desse grupo de 58, se referiam a temas não necessariamente relacionados à regulamentação do Marco Civil, mas posicionamentos e ideias e sugestões relacionadas à governança da internet ou a questões da internet, mas que não têm relação direta à regulamentação do Marco Civil, mas estão todas também públicas e disponíveis para consulta no site marcoscivil.cgi.br. Nós fizemos um pequeno grafo para ter uma visão, e isso até para contribuir aqui no nosso processo de análise, para colher todos os princípios, ideias e sugestões que chegaram dessas contribuições. Distribuímos, então, os seis eixos principais temáticos. Mostra esse grafo de quantidades de contribuições, de cada pontinho desse significará uma contribuição, e um contribuinte, e essas setas mais finas ou mais densas, elas demonstram a quantidade de participação em cada um desses termos, definições de termos, neutralidade e proteção de registros, registro de aplicações, registro de conexão e outros. Então, é apenas uma visão gráfica para poder ajudar na análise, e também depois publicaremos esse conjunto de slides no site, os participantes poderão também olhar e fazer suas próprias análises. Nós identificamos, por hora, ainda não é um trabalho terminado, é preciso deixar isto claro, 15, digamos, principais recorrências que estão presentes em diversas contribuições. Vou dizer quais são agora. QoS, gestão de redes, divulgação de padrões e medidas de segurança por parte de provedores, tipos de dados guardados por provedores, atuação dos provedores em questões transnacionais, autoridades administrativas em instâncias de negociação, consentimento, tratamento, divulgação de dados, defesa do modelo de governança multissetorial adotado atual, regulamentação não deve sobrepor outras esferas ou instâncias, a regulamentação pontual e tecnologicamente neutra, consolidar diferenciação de internet e telecomunicações, neutralidade, a priorização, acordos, bloqueios, medidas de degradação, gerenciamento de tráfego contra ataques de DOS, flooding, DNS, spam, spam aqui, desculpe, está grafado com S maiúsculo, está errado, me desculpem, parâmetros para disponibilização de informações a partir de ordem judicial, guarda de dados, casos especiais para isso, prazos, parâmetros, início e fim do período da guarda de dados. E, por fim, definições fundamentais, que são as definições de termos e conceitos, com várias sugestões de precisão dessas definições. Essas são, digamos, o que nós conseguimos ver ainda em uma semana apenas, após o final da chamada, as questões que são recorrentes, evidente essa lista vai alterar, conforme a gente vai analisando, pormenorizadamente, cada uma das contribuições, e agrupando no compêndio geral delas. Então, para que haja um entendimento um pouco mais preciso do teor, nós selecionamos alguns excertos, é uma seleção aleatória, não é uma seleção de prioridades, ou de escolhas de temas, é apenas uma identificação para que todos, para que os conselheiros aqui presentes, e conselheiras presentes, e os participantes remoto, possam vislumbrar um pouco como tem sido, como foi, os temas e a abordagem dessas, dos participantes nessas contribuições. Então, na área temática 1, que é definições técnicas e de termos relevantes ao marco civil da internet, alguns excertos e exemplos. Por exemplo, o provedor de internet, com uma definição, é a pessoa natural ou jurídica que fornece serviços relacionados ao funcionamento da internet ou por meio dela. Lembrando que isso é um excerto da própria contribuição, não é uma reflexão da equipe de assessoria do CGI, e, muito menos, claro, uma reflexão, uma posição do comitê gestor a esse respeito. Provedor de backbone ou provedor de estrutura, pessoa jurídica proprietária das redes, capazes de administrar grandes volumes de informações, constituídos por roteadores de tráfego interligados por circuitos de alta velocidade. Provedor de correio eletrônico, pessoa jurídica fornecedora de serviços que consistem em possibilitar o envio de mensagens do usuário a seus destinatários, mediante o uso de um nome de usuário e senha exclusivos. Essas definições desses termos são aspectos importantes na regulamentação do marco civil. Continuando, elaborar definições claras de provedor de conexão, provedor de aplicação e responsável pela transmissão, roteamento e comutação de pacotes. Provedor de acesso ou provedor de conexão, pessoa jurídica fornecedora de serviços que consistem em possibilitar o acesso de seus consumidores à internet. Para sua caracterização, basta que ele possibilite a conexão dos terminais de seus clientes à internet. Provedor de conexão, a pessoa jurídica, física ou jurídica, que de forma organizada e profissionalmente, provê conexão à internet na forma da Lei 9.472, que é a LGT, Lei Geral de Telecomunicações, e da regulamentação da ANATEL, da Agência Nacional de Telecomunicações. Nós colocamos essas duas para vocês verem que, mesmo as posições que se referem a definições precisas de alguns termos, há diversas contribuições e a compilação disso ainda vai demorar um certo tempo. Provedor de hospedagem, pessoa jurídica fornecedora de serviços que consistem em possibilitar o armazenamento de dados em servidores próprios, de acesso remoto, permitindo o acesso de terceiros a esses dados de acordo com as condições estabelecidas com o contratante do serviço. Um provedor de hospedagem oferece dois serviços distintos, o armazenamento de arquivos em um servidor e a possibilidade de acesso a tais arquivos. O provedor de conteúdo, toda pessoa natural ou jurídica que disponibiliza na internet as informações criadas ou desenvolvidas pelos provedores de informação ou autores, utilizando servidores próprios ou os serviços de um provedor de hospedagem para armazená-las. Provedor de informação, é o efetivo autor da informação. Sugestão de definição de dados pessoais, qualquer dado que identifique diretamente ou permita levar a identificação de um indivíduo. Degradação do tráfego, medida que se destina a conter controle de ataques de negação de serviço, de DOS, direcionados a redes de usuários ou de operadoras. Controle de ataques de entupimento de tráfego, flooding, direcionados a redes de usuários ou de operadoras. Controle de ataques direcionados a sistemas de resolução de nomes de domínio da internet e DNS. Controle de envio de mensagens em massa por meio de uma determinada porta de saída spam. Provedores de serviços online podem abranger os provedores de hospedagem, os provedores de correio eletrônico, os provedores de conteúdo, a depender da situação prática apresentada. O provedor de serviços online não fornece acesso à internet, mas sim utiliza-se desse acesso para a prestação de outros serviços. Provedores de serviços de acesso, provedores de acesso ou provedores de conexão. Provedor de aplicação de internet, termo que descreve qualquer empresa, organização ou pessoa natural que, de forma profissional ou amadora, forneça um conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet, não importando se os objetos são econômicos. Área temática 2, neutralidade da rede, onde tem um grande número de contribuições, alguns pequenos exemplos. A análise dos cabeçalhos de cada protocolo usado na internet e em suas diferentes camadas deve ser permitida para uma adequada gestão da rede e, dessa forma, garantir a sua estabilidade e segurança, assim como a otimização do seu uso. Tais técnicas devem ser informadas de forma transparente ao público e à comunidade da internet em geral, conforme também prevê a lei. Não deve haver restrições ou definições de ferramentas a serem utilizadas na gestão técnica de tráfego das redes, cuja escolha é atribuída unicamente às prestadoras de acordo com a regulamentação específica já existente da Anatel. A regulamentação deve abster-se a definir as situações e os requisitos técnicos que demandam um tratamento diferenciado dos pacotes e para quais serviços, como aqueles que demandam um tratamento especial, função de seus requisitos de transmissão em tempo real, como teleconferência, telemedicina, segurança, vídeos de ultradefinição, etc. Explicitar condições taxativas em que será admitido o gerenciamento de tráfego, bem como o alcance e a finalidade dessa providência. Ainda sob neutralidade de rede, somente são aceitáveis medidas destinadas ao controle de ataques de negação de serviço. controle de ataques de inundação e entupimento de tráfego ou controle de ataques direcionados a sistemas de resolução de normas de domínio na internet. Na hipótese de degradação de tráfego por insuficiência de investimentos necessários ao cumprimento da função social das redes e de necessária atualidade e qualidade na prestação de serviços de telecomunicações, não será admitida a adoção de quaisquer medidas por prazo superior a 90 dias, estando sua implementação condicionada à apresentação e execução de plano emergencial de ampliação e modernização da rede. Na área temática 3, prosseguindo, proteção aos registros, aos dados pessoais e às comunicações privadas. Os dados dos clientes não podem ser utilizados por outras empresas sem a devida permissão. Dimensão da proporcionalidade à sua aplicação, isto é, os dados pessoais dos usuários só poderão ser utilizados para finalidades que se justifiquem diante do serviço ou produto oferecido. Nesse sentido, a finalidade informada que vincula o provedor de conexão ou de aplicações deve ser compatível ao que está sendo coletado. Por exemplo, um aplicativo sobre condições climáticas dificilmente terá justificativa para coletar dados referentes à SMS. A Diretiva 9545 da Comunidade Europeia, do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia, que agora passa para o processo de revisão, estabelece em seu artigo sexto que os dados pessoais devem ser adequados, pertinentes e não excessivos relativamente às finalidades para que são recolhidos e tratados posteriormente. É preciso que se explicite na regulamentação que a coleta e utilização de dados deve ser compatível, proporcional ao serviço ou produto oferecido. Área temática 4, excertos ainda da Guarda de Registros de Conexão. Regulamento que preveja uma padronização para fornecimento e acesso a dados de registros de conexão e de acesso a aplicações com padrões abertos em interoperabilidade, facilitando o acesso aos dados após deferimento de uma ordem judicial. delimitar a profundidade e granularidade sobre dados cadastrais que informem qualificação pessoal, limites da polícia no acesso a dados de um investigado, autoridades administrativas que podem requisitar diretamente aos provedores tais dados, estabelecendo um padrão de requisição auditável de modo a se evitar abuso de poder e responsabilização dos provedores. Área temática 5, a última, que nós selecionamos para cá, guarda de registros de acesso a aplicações de internet na provisão de aplicações. Inclusão de procedimento para remoção de conteúdo ilegal por notificação extrajudicial. A guarda precaucionária dos registros de aplicação sob pedido de autoridade administrativa ou policial não poderá exceder 60 dias, sendo que um período maior só poderá ser estabelecido por um juiz. Exclusão de log de aplicação. Fim dado o prazo de seis meses, os dados armazenados pela obrigação de guarda deverão ser definitivamente excluídos, salvo se comprometerem a prestação do serviço. Para registros de conexão, não deverão ser mantidos dados para além de data e hora de início e término de uma conexão à internet, duração, o endereço IP utilizado pelo terminal para envio e recebimento de pacotes de dados. Para encerrar, nós temos os slides seguintes, apresentam a lista de entidades por setor que enviaram contribuições ou, em conjunto, assinaram determinadas contribuições. Então, o maior número de entidades do terceiro setor, 19 organizações, Associação Nacional de Jornais, ANJ, Aquitantes, Antivigilância.org, o artigo 19, Centro de Estudos, desculpem, da Mídia Alternativa Barão de Tararé, Ciranda Internacional de Comunicação Compartilhada, Clube de Engenharia, Coletivo Digital, Hack Agenda, FNDC, IBIDEM, Instituto Beta para Internet e Democracia, IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Instituto Bem-Estar Brasil, IGDD, Instituto Goiano de Direito Digital, Instituto Brasileiro de Políticas Digitais, Mutirão, Intervozes, o Coletivo Brasil de Comunicação Social, Instituto Telecom, Movimento Mega, Proteste e Associação de Consumidores. Do setor governamental, uma única entidade se identificou, que é o Ministério Público Federal de São Paulo. Das comunidades científicas e tecnológicas, também uma única entidade se apresentou como tal, Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas e do Direito do Rio de Janeiro. O setor empresarial, 10 organizações. Abine, Brascom, Abranet, Febraban, Fecomércio São Paulo, UTI, Qualcomm, Sinditele Brasil, Telcomp e a empresa NET. Os próximos passos que estamos aqui nos organizando é continuar o processo de catalogação, classificação, análise, estratificação e síntese do conjunto de contribuições recebidas, que é um trabalho bastante relevante, significativo e volumoso, e todo o processo será documentado e publicado no decorrer do próximo mês, de março. Com isto, agradeço, desculpe se a leitura foi longa, espero ter contribuído. Os excertos evidentes são apenas alguns exemplos da qualidade e do volume de questões conflitantes ou não do que chegamos e que a gente está analisando. a gente o que está analisando. Obrigado.